É agora nosso convidado, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Muito boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite da vossa companhice. Hoje um dia especial aqui na Alviveja da homenagem a Manuel de Caximbrito. Boa tarde para si também. E comecemos por aí. Nós, à entrada da Alviveja, tivemos logo uma homenagem que foi talvez o momento mais emocionante desta Alviveja. Porque tratou-se de homenagear um amigo de décadas, mas sobretudo um amigo de Alviveja, que foi ele a alma desta ideia, desta obra e deste sucesso. E, Bernardo, não me esquece, o tempo passa, passou mais um ano, eu já o tinha homenageado em nome de Portugal, com decorando a título posto. Mas agora fica onde deve ficar a sua memória impressa para o futuro. Que é de uma forma muito simples, aparentemente discreta, mas cheia de força. À entrada da sua e da nossa Alviveja, lá está o nome dele. Sabemos que a Alviveja tem uma componente agrícola fundamental. É bem o reflexo da projeção da agrícola rural em de Janeiro a esta altura. É. Ainda há pouco comentava isso, quer com o Sr. Comissário Carlos Moedas, quer com o Sr. Ministro Capão de Santos, quer com o Sr. Presidente da Câmara, quer com os Srs. Deputados. Há, não há dúvidas, um clima, uma onda, uma sensação de mudança para melhor, que corre todo o país, a agricultura em particular, o Alentejo, Ibeja e também a Alviveja. Há que aproveitar esta onda. Há que aproveitar esta onda. Com trabalho, sem entrar em euforias, com bom senso, mas com perspectiva de futuro. E gostei muito de ver escolas e escolas e escolas e escolas e escolas a entrarem e a visitarem, porque elas são mais futuro ainda do que nós somos. Uma última questão. Sabemos que a Alviveja também tem sido uma voz reivindicativa ao longo das várias edições. Isto tem de ser. Porque a região também se debate com alguns problemas. Há um documento que está a ser distribuído aos vários decisores que por aqui passam a reivindicar melhores acessibilidades para a região. É uma reivindicação justa? Ah, eu acho que sim, é justa. Eu até achei muito moderada e muito comodida. Porque estava à espera que falassem de um aeroporto, estava à espera que falassem de outros investimentos, que são importantes. Mas as acessibilidades para o Alvivejá e para o Alvivejá parece que neste momento é a maior preocupação dos alentos dos pais são lentes. Eu diria que é uma preocupação antiga e justa. E é uma preocupação que faz sentido. E vamos ver se é possível ao governo ir ao encontro desta preocupação. que era em matéria rodoviária, que era em matéria ferroviária. Agora, eu nisso seria mais ambicioso. Se eu posso dar uma sugestão a agentes de Beja, que eu era mais ambicioso ainda porque há aqui uma força, uma vitalidade, um dinamismo que se encontra. Que deveriam ainda querer mais. Eu há pouco disse, em domínios como a educação, como a cultura, como a formação profissional, como a inovação, como a qualificação, como a ciência, como a tecnologia, são ainda mais futuro do que várias outras reivindicações que são fundamentais para o dia-a-dia das pessoas. Muito obrigado. Muito esperamento pela vossa atividade. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da Reino Unido. E até para o ano. Olá, jovens. Não querem vocês andar de bicicleta. Quer fazer uma corrida também? Vamos lá. Já andaram. Anda lá dois. Anda vocês. Vocês aqui são os dois. Oh, caixinha, caixinha. Caixinha. Caixa, caixa, vá. Eu dou a partida. Mas vamos, vá. Vá. Espera aí. Espera aí. Tira, tira, tira. Isto pronto tem vantagem, vá. Um. Espera, 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 espera. Já está a começar. Dois, três. Vamos lá. Vai, Gui. Diz aí o microfone. Diz aí o microfone. Diz aí o microfone. Olá. Ainda bom, ainda bom. Como é que disse, senhor presidente? A essência era um montado concentrada numa lasca de presunto. Oh, é um poeta poder. Também, também. Bom, amigo. Saudinho. Muita saudinho. É preciso ir cuidar com o calor que isto. Agora está a pegar um calor aqui. Boa tarde. Está bonito aqui. Boa tarde. Há muita gente. Boa tarde. Boa tarde. Para arrumar aqui. Isto é o maior congregante para o futuro nacional. É verdade. Boa tarde. A mãe é linda. A mãe é linda, 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 mãe. Mas, assim, mais ou menos, direita, pode dar ofero. Vamos dar uma julgo para o bebê. Vai ganhar o menor. Vamos embora isto. Vamos olhar para ali. Tu nunca perdeste, tu nunca perdeste as tuas batalhas. Castelo de beija, subindo a pai, tu metes inveja, castelo de beija, as águia de ar. As águias de ar, tu metes inveja. Para uma bolinha de bolota é um euro e cinquenta. É contribuir para o Antigrania Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado minha senhora. É um prazer. A terra beija, não posso negar. Todos me conhecem. Todos me conhecem. Todos me conhecem. Pelo meu cantar. Castelo de Veja, subindo ao pai, tu metes inveja, castelo de Veja, às águias reais. Às águias reais, cometes inveja, subindo ao pai, já estão sob o mar, castelo de Veja. Aplausos 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 Aplausos